Olá, boa noite. Durou sete horas o depoimento do diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, a CPI da pandemia no Senado. Durante um interrogatório, Dimas falou que a declaração do presidente Jair Bolsonaro de que não compraria a Coronavac atrasou as negociações da vacina com o governo federal. A afirmação contradiz o depoimento do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que negou o atraso nas tratativas após fala do presidente. Dimas Covas também citou outros momentos que prejudicaram as negociações da vacina por causa do discurso de Bolsonaro. Vossa senhora avalia que essas posições políticas, de lado a lado, prejudicaram o diálogo federativo para a distribuição da Coronavac no Brasil? Senador, impediu a vacinação de milhões de pessoas num prazo anterior ao que começou e o senhor mesmo apontou isso. Quer dizer, hoje, infelizmente, nós temos a segunda posição no mundo em número de óbitos. Poderia ter sido amenizada? Poderia sim. Obviamente que não é o único pilar. Existem outros pilares. Mas esse é um pilar que poderia ter começado um pouco antes, sem dúvida nenhuma. Os depoimentos serão retomados na próxima terça-feira, quando a CPI vai ouvir a médica oncologista e imunologista Nizi Yamaguchi. A Comissão Parlamentar de Inquérito apura as ações e as omissões do governo no enfrentamento da pandemia e eventuais desvios de verbas federais enviadas a estados e municípios. Mais informações sobre a CPI ao longo da nossa programação e a cobertura completa você assiste às 9 horas da noite no Jornal da Cultura.